TV Digitalks começando no VTX Day 2019, estamos aqui com a Fabiane Pelegrino da Troque Fácil, tudo bem Fabiane? Tudo bem Marina, obrigada pelo convite. Bacana, bacana de receber, mais uma vez obrigada. Fabiane, eu gostaria de entender a importância da experiência no pós-venda, vocês vêm trabalhando muito nessas questões, vocês surgiram para ajudar esse processo todo, explica pra gente como isso está se tornando cada vez mais importante e um diferencial para as empresas, para o e-commerce, para as empresas do varejo como um todo. Na verdade, é muito caro fazer a aquisição de um cliente, então a gente fala que existem dois ou três tipos de mídia, mídia paga, mídia orgânica, natural. E a mídia paga, você tem um ROI de 5, 6, 8, quando você tem um ROI bom, né? E a operação do e-commerce é uma operação onerosa. Então, se você dá uma experiência de compra realmente boa para o teu cliente e ele volta a comprar contigo e começa a comprar cada vez mais numa mídia natural, numa mídia orgânica, você começa a aumentar o teu ROI e isso te ajuda a atingir bons resultados. Isso também aumenta a recorrência de compra, né? A gente tem uma média de recorrência de compra muito baixa aqui no Brasil e a experiência te ajuda também a aumentar a conversão em ticket médio. Então, eu compro a primeira vez e eu tenho uma boa experiência e eu falo bem da experiência que eu tive naquela loja, o cliente que vai comprar, que foi indicado, ele já compra um pouco mais, porque ele sabe que ele vai ser bem atendido se ele tiver um problema e aumenta a conversão, né? A gente tem a taxa de conversão, uma das métricas mais importantes no e-commerce hoje, é um dos números que a gente mais olha todo dia, né? Olha esse número e é difícil mexer ali no 1%. Então, a gente entende que a experiência vai ajudar sim a aumentar a taxa de conversão, aumentar o ticket médio e trazer melhores resultados. Bacana. Você comentou comigo também a questão da troca, né? Desse processo todo de troca, do pós-venda. Explica um pouquinho mais. Hoje, no varejo do Brasil, 3% das transações são de troca, no varejo todo. No e-commerce, esse número dobra, 6% do nosso e-commerce é troca e devolução. Alguns segmentos de nicho, né? Então, se eu vendo só a moda, se eu vendo só a casa de decoração, posso chegar ao dobro dessa média, né? Então, a moda, tem muitos e-commerce de moda que tem 12, às vezes mais, até por cento de solicitações de troca e devolução. Então, é um número bastante expressivo, né? As métricas, as metas, elas giram em torno de 3%, 4%, mas o que a gente está querendo mostrar para o mercado é que, às vezes, a troca, essa porcentagem de troca, ela pode não ser ruim, né? Na medida em que você faz um upsell na troca, né? Então, você aumenta ali a chance de fazer uma nova venda junto com aquela troca. Então, você pode, sim, lucrar com a troca. Entendi. Quais mercados mais sofrem hoje com esse tipo de troca ou devoluções, reclamações? Com certeza da moda. É o mercado que mais sofre. Caso de decoração, móveis, grandes volumes. Grandes volumes, linha branca também, menos um pouco, mas grandes volumes têm o problema da avaria, né? Então, a gente tem um problema de logística muito grande no mercado nacional e o transporte faz avarias, né? E alguns segmentos sofrem bastante com isso, né? Os de grande volume geralmente sofrem. A gente estava conversando com algumas pessoas que vendem produtos de autopeças, que são produtos um pouco maiores, também têm problema de avaria. E a moda mais pela questão do gosto, né? Do tamanho, né? Então, a gente tem aí calçados, os acessórios também, né? Bijuteria, joias, também tem essa questão das trocas. E aí, as reclamações públicas dependem do nível de satisfação com esse processo, né? Então, tem muita gente aí com o processo automatizado que consegue atender um nível de troca muito alto e não ter tantos problemas de reputação. Bacana, legal. Nesse processo todo, você comentou comigo que é uma grande tendência também que está se utilizando muito os QPIs, né? De NPS. Sim. Qual é essa tendência? Não é nem mais uma tendência, já é um dia a dia, né? O NPS está consolidado no mercado, né? Tem algumas pessoas ainda que não estão medindo, mas já sabem da importância, provavelmente. O Net Promoter Score é a taxa de clientes que compram com você e que te promovem, né? Tem uma continha difícil de fazer, mas se você procurar lá a NPS Troca Fácil, você vai encontrar uma formulazinha rápida para fazer a conta. Vai de menos 100 a mais 100. A média do varejo no Brasil hoje é 50, mais ou menos. O ano 50 é um ótimo NPS no varejo no Brasil hoje. A gente tem atingido bons resultados nessa métrica também, com resultados acima de 80. Eu não sei se eu deveria falar as marcas, mas se você procurar na internet, você vai encontrar, né? E além do NPS, a gente está falando também de algumas métricas mais novas que o mercado lá fora usa, como a Credit Store Choice Rate, que é a taxa de clientes que pedem uma devolução, que pedem uma troca e aceitam o crédito, aceitam a troca. Não querem o dinheiro de volta, não querem cancelar os seus pedidos efetivamente, querem trocar. Perfeito. Essa taxa em média no mercado hoje é 30%, 32%, 35% e a gente tem atingido algumas taxas bem maiores do que essa. Tem um case lá de 74%. Essa taxa, se você não mede ainda, eu indico que você meça, porque ela é o início do sucesso da reconhecimento de compra agora com a troca, com o atendimento de trocas. Então, é um número que é relativamente fácil de medir. O NPS, você precisa que o cliente te ofereça a opinião dele, nem sempre é fácil conseguir isso, mas esse número você tem dentro de casa, você consegue medir sozinho. Entendi, muito bom. Quando você comenta desse processo todo da troca, da experiência no pós-venda, a gente tem aí até um problema de recorrência, porque isso pode impedir ele de continuar comprando com você ou fazer com que seja uma experiência melhor ainda do que a primeira etapa, a primeira fase desse processo. Sim, a gente tem um número que é praticamente idêntico dos clientes que falam que não compram mais e dos clientes que voltam a comprar. 90% dos clientes dizem, ah, se o processo de troca é ruim, eu não compro. 90% dos clientes também dizem que se o processo de troca for facilitado, ele vai comprar de novo. Perfeito. Então, é muito clara a ligação entre o atendimento que você dá no pós-venda com as novas vendas que você vai ter, a tua taxa de conversão e de recompra. Inclusive, eu sempre indico que a gente tem as métricas de qualidade de atendimento separadas. Os clientes que não precisaram da ajuda do teu atendimento, então o NPS, você pode perguntar também para quem não pediu o teu atendimento no final da compra, você pergunta se ele te indicaria e o cliente que precisou de ajuda teve um problema. Em geral, esse cliente que teve um problema e precisou de ajuda, ele te avalia melhor. Porque você salvou ele de uma enrascada, de um problema, então ele te avalia melhor. Então, esse cliente é muito mais promotor e ele volta a comprar muito mais vezes. E a nossa taxa de recompra no Brasil é muito baixa. Então, se você olha para mercados mais consolidados, tem taxas altíssimas de 10 vezes, 20 vezes maior do que a nossa. Então, dependendo do ticket médio, vale a pena você olhar para esses números, investir nisso e aumentar a tua recorrência de compra. Então, você tem duas, três vendas por ano, você tem que subir isso para 10, 12 vendas por ano. Muito bom. Então, esse é o nosso objetivo, a gente está tentando fazer o mercado olhar para isso, independente de escolher uma ferramenta para automatizar ou não. Tem muita lição de casa que a gente consegue fazer dentro do e-commerce, com as ferramentas que já existem, mas olhando para esses números e tomando as decisões certas. Maravilha. Muito obrigada, Fabiane, pela sua participação. Os conteúdos foram muito ricos. Espero que o pessoal de Digitalks possa curtir bastante tudo isso. Tomara. Eu agradeço muito. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.